Oi, oi galera! Aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim responder a testes literários. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a ativar as notificações, assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que tiver de novo por aqui. Me segue em todas as redes sociais e se for comprar livros, por favor, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação, dessa forma vocês ajudam demais o meu trabalho. Esse é mais um vídeo da série Respondendo a Testes Literários, onde eu procuro testes na internet relacionados a livros e literatura pra responder aqui com vocês. Eu acho que o último que saiu foi um vídeo de testes da SMAC, uma SMAC especial de Harry Potter que eu tinha por aqui que eu fiz inclusive durante o VEDA. Eu vou deixar o link da playlist de Respondendo os Testes nos cards pra quem quiser assistir. Gente, eu vou... Esse cenário aqui agora vai mudar porque eu vou me sentar confortavelmente pra gente poder responder esses testes. Então vamos lá, eu separei três testes, tá? Os três são do Quizur, eu vou deixar o link de cada um deles na descrição do vídeo. O primeiro é, em qual saga de livros você seria protagonista? Iniciar o Quiz. Ó, a primeira pergunta. Você se considera uma pessoa sonhadora, pé no chão? Pé no chão. Com que frequência seus sentimentos influenciam em suas decisões? Gente, eu acho que eu já respondi um teste parecido. Sempre, de vez em quando, raramente, nunca. De vez em quando. Qual é o seu gênero de filme favorito? Comédia, romance, terror, aventura, fantasia, ação, drama, ficção? Fantasia. Eu acho que você responde um teste como esse. Mas enfim, agora vamos. Você se considera uma pessoa corajosa? Sim, mais ou menos não. Mais ou menos. Escolha um. Vampiros, lobisomens, fadas, bruxos, anjos, demônios, deuses, sereias. Bruxos. Qual a melhor companhia para uma viagem? Minha família, meus amigos, meu companheiro, companheira, apenas eu. Minha família. Acho que é a última pergunta, hein? Qual desses poderes você gostaria de ter? Super força, voar, invisibilidade, controlar elementos, controlar mentes, telecinese, teletransporte e supervelocidade. Na atual situação, eu acho que teletransporte. Calculando o resultado. Saga As Crônicas de Nárnia. Você é uma pessoa dona de uma personalidade bastante sonhadora que vive com a cabeça cheia de ideias criativas para colocar em prática e que sabe valorizar a beleza nas simplicidades da vida. Gostei. Gosto de As Crônicas de Nárnia. O segundo teste é o quanto você lembra das sagas Jogos Vorazes. Lembrando que teve projeto de leitura coletiva da trilogia aqui no canal e também já saiu resenha de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Vou deixar a playlist completinha com todos os vídeos que saíram sobre a trilogia Jogos Vorazes e sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes no box de informação e nos cards. Vamos lá, hein? O quanto você lembra das sagas Jogos Vorazes? Eu reli esse ano. Espero lembrar bastante coisa. Pergunta número 1. Qual o sobrenome do Gale? Abernath? Não. Melarque? Não. Everdeen? Não. Haltor? Haltor? Tá certa. Ai, o Sino é maravilhoso. Qual era a profissão do Sino? Gente, mas essas perguntas aqui, pelo menos essas duas primeiras, estão muito fáceis. Estilista, cabeleireiro e empresário? Estilista. Pergunta sobre Phoenix. Qual é o distrito do Phoenix? 4, 2, 3, 5. Ele é do 4. Isso, certo. Qual era o nome desse personagem no filme e no livro também, tá? Cato, Finnick, Marvel, Gloss, Trash, Glimmer. Era o Cato. Quantos tributos são escolhidos para participar dos Jogos Vorazes? 20, 22, 23, 26, 28, 24. Dois de cada distrito são 12 distritos? 24. Essas perguntas estão bem fáceis até agora, hein? Quem dá o brocha a Katniss? No filme ou no livro? Acho que aqui, pelo jeito, vai ser no filme. Ah, é pelo livro, a filha do prefeito. Acertei. Qual a cor favorita de Pita? Laranja, azul, amarelo, vermelho. Laranja, mas mais parecido com o pôr do sol. Acertei. Qual fruta que a Katniss e Pita decidem comer quando descobrem que nenhum deles pode vencer? Mirti. Nossa, mirti. Cereja, morango, amora, amora. Acertei. O massacre quaternário acontece a cada 15 anos, a cada 25 anos, a cada 20 anos, a cada 30 anos, a cada 25 anos. Acertei. Desculpa, né, meu bem? Fiz projeto de leitura. E em chamas? Qual distrito é bombardeado? 12, 11, 13, 10. O 12. Acertei. Acertei. Qual era o nome da estilista de Pita? Vênia, Octavia, Portia, Elf. F. Ai, meu Deus. Eu acho que é Portia. Vênia e Octavia são as... São da equipe de preparação da Katniss. F. Todo mundo nos conhecemos. Eu acho que é a Portia. Acertei. Qual tributo se ofereceu para ir num lugar de N no massacre quaternário? Phoenix? Não. Mags, Mucida. Essa pessoa nem existe. Foi a Mags. Acertei. Acho que é a última pergunta, hein? Durante a missão na capital, Katniss e seu grupo passam a noite no porão de uma loja de plantas, doces, armas, roupas. Roupas. Acertei. Calculando o resultado 13 de 13. Incrível. Parabéns. Você foi muito bem no teste e mostrou que é um verdadeiro tributo. De nada. Que a sorte esteja sempre ao seu favor. E o terceiro e último teste é sobre corte de espinhos e rosas. Eu não sei se é sobre o primeiro livro ou se é sobre todos os livros que já foram publicados. Então, os três mais cortes de gelo estrelas que é o livro extra. Porque tem um tempinho já que eu li o primeiro livro, hein? O quanto você sabe sobre corte de espinhos e rosas. Tá? A capa do primeiro aqui. Vamos ver. Iniciar quiz. Pergunta número 1. Qual a primeira frase... Ah, pelo amor de Deus. Ai, tô bovendo. Agora eu acho que eu vou errar tudo, ok? Qual a primeira frase do primeiro capítulo de corte de espinhos e rosas? Não tenho nem ideia. Eu já não lembro mais. O sol tinha se posto quando sair da... Peraí. O sol tinha se posto quando sair da floresta. Meus joelhos tremiam. Quando saí, né? Segunda frase. A floresta tinha se tornado um labirinto de neve e gelo. Tá, essas duas primeiras podem ser, né? A terceira. Vomitei na latrina abraçadas laterais frias. Acho que não, hein? A pintura era uma mentira. Acho que não também. Eu acho... Eu tô em dúvida entre a primeira e a segunda. Eu acho que é essa a primeira, ó. O sol tinha se posto quando sai da floresta. Meus joelhos tremiam. Errei. Era a segunda. Qual das cortes é a que fica mais próxima das terras mortais? Corte noturna, corte primaveril, corte junna, corte invernal, corte primaveril. Ah, acertei. Qual o nome do primeiro amante de Feire? Aiden, Isaac, Tamlin e Yuri. Tamlin. Já ficou mais certo. Quê? Ah, não. É antes do... Ah, meu Deus. Era o outro cara. É quem, gente? Não é? Não tá perguntando do Tamlin. A mãe de Feire morreu de qual doença? Tifo, cólera, varíola, tuberculose. Nossa, não lembro. Ai, meu Deus do céu. Ai. Eu acho que é tifo, mas eu acho que é cólera também, mas eu acho que também é tuberculose. Cólera, vai. Ai, tifo. Droga, errei. Gente, até agora eu acertei uma. A vergonha vem. A vergonha vem. Qual o nome do Feérico em forma de lobo que Feire matou na floresta? Oh, meu Deus do céu. Isaac, Lucien, não. Andras, Július. Eu acho que é Andras. Acertei. Finalmente, né? Ainda dá pra recuperar. Em qual cerimônia Feire viu Rissande pela primeira vez? Solstício de verão, eclipse, calamai, aurora boreal. Calamai... Eu acho que é calamai, mas... Tem alguma coisa de solstício. Agora eu tô na dúvida se calamai é um outro negócio da corte notura. Não lembro. Vou marcar calamai, hein? Acertei. Qual o nome da criada de Feire na corte primaveril? Alice, Amy, L, Ada. Eu acho que é Alice. Acertei. Ah, recuperei. Quatro contra três, hein? Não vou comemorar muito cedo, não. O que a Maranta diz que Feire deve fazer para libertar tão ruim? Sobreviver às três tarefas e resolver um enigma. Sobreviver a uma luta com dois séricos e resolver um enigma. É a primeira. Sobreviver às três tarefas e resolver um enigma. Ah, acertei. Qual o nome da criatura que Luciene e Feire sentiram a presença na floresta e sussurrava para Feire? Olhe pra mim. Boge, Suriel, Tecelan, Ator. A Tecelan não é. A Feire e o Luciene... Eu tô na dúvida entre... Eu acho que é Ator. Porque o Suriel, acho que ela encontra ali... Eu acho que é o Suriel. Vou marcar o Suriel. Errei. Boge. Tá conto? Qual o nome do animal que Feire tinha que caçar na primeira tarefa que a Maranta deu a ela? Suriel, não. Bidengarde, Ator, Pucca. Ator? Eu vou responder Ator de todas as próximas. Errei. Me Dengarde. Eu esqueci o que é essa criatura ator, definitivamente. Peraí, eu acho que tá empatado. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É o seguinte. Falta uma pergunta e... Tá empatado. Eu acertei cinco e eu errei cinco. Ai, meu Deus do céu. Hissande curou o braço de Feire. Depois da primeira tarefa, em troca de quê? Ficar um mês com ele na corte noturna. Ficar uma semana todo mês na corte noturna. Ficar três semanas com ele na corte noturna. Ficar dois dias todo mês na corte noturna. Eu acho que é ficar um mês na corte noturna. Errei. Ficar uma semana. Calculou o resultado. Eu acertei cinco de onze. Quem mais gostaria de ir para a corte noturna com a Hissande aí? E aí? Como você se saiu? Se você acertou de uma a cinco, sua memória precisa melhorar. Obrigada. Como a minha. Ah. Se você acertou de seis a onze, parabéns. Você tem memória incrível para conseguir lembrar de tantos detalhes. Independentemente do resultado, você não deixa de ser mais ou menos fã do livro, hein? É isso, gente. Com essa vergonha, terminamos por aqui. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. E compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. E assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.